Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames e hoje um dia pra lá de especial, pois é quando nós vamos começar a nossa série de Rise of the Ronin, né? A ascensão de Ronin, no qual eu agradeço demais a PlayStation Brasil, que mais uma vez, confiando no nosso trabalho no canal, nos enviou em antecipado para que a gente pudesse dar início à cobertura aqui, né? Teremos série ao vivo também e tal, só que vocês sabem que quando eu recebo um game bem antecipado, eu costumo fazer uma série gravada também, porque tem pessoas que não gostam da interação ali com os inscritos e tal, e eles procuram algo mais individual, então essa série vai ser pra esse tipo de pessoa, mas caso você também queira, está mais que convidado a curtir ambos os conteúdos, tá bom? Vamos lá, a ascensão do Ronin, vocês sabem que esses vídeos de série gravada eu removo a minha câmera, porque eu não... eu utilizo, né? Esse conteúdo pra depois estar fazendo a nossa análise e publicando outros tipos de conteúdo também, então aqui não vai ser diferente, eu vou tirar aqui o meu logo de Instagram, beleza? Minha câmera e vamos, cara! Vamos lá pra ascensão do Ronin, vamos ver o que o game mais famigerado, né? da Team Ninja, tem a nos oferecer. Bora, partiu, vamos! Tô bem curioso pra ver como é que tá esse game, galera, de verdade mesmo. Faz tempo que eles vêm falando, falando, falando do game, né? E agora chegou a hora, vamos lá. Do início, do início de tudo. Team Ninja... Bora! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Que isso, meu amigo? Que introdução brabíssima! Caraca, irmão! Vamos lá. Acho que eu já vi essa tela aqui em algum lugar, hein? Tá bem parecido, né, galera? Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções antes, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Modo gráfico. FPS. Mano, vou colocar... Olha aí, tem traçado de raio, priorizar gráfico e priorizar FPS. Eu vou colocar traçado de raio só pra gente ver qual é que é dessa pegada aqui. Beleza, vamos lá. Vocês viram ali que tem modo de dificuldade, né? Pra quem tava com medo aí de ser Souls e tal, olha aí. Dá pra jogar no mais fácil se você quiser. Começou, galera, vamos lá. Há três séculos, o Japão unificava-se sob o shogunato do Orugawa. Que isso, tá em português? Ele fechou as portas para o resto do mundo e por um tempo a nação insular prosperou. Caraca, tá em português. Sim, apesar da aparente tranquilidade, o conflito se formava sob a superfície. Os senhores feudais, os Daimyoos, permaneciam sob vigilância estrita. Em público, eles eram leais. Mas a brasa do descontentamento queimava lentamente rumo à conflagração. Nas montanhas de Kurosu, as pessoas se preparavam para a rebelião forjando armas em segredo. Mas as forças do shogun souberam do plano e suas represálias foram terríveis e sangrentas. Mas as forças do shogun souberam do plano e suas represálias foram terríveis. Outro tipo de arma estava sendo forjada em Kurosu. Guerreiros conhecidos como a Espada Secreta. Hábeis em estratégias evasivas e no caminho da espada. Esses assassinos anônimos eram imbatíveis. Sob a tutela de uma mestra, a Forjadora, eles treinavam em bares e eram chamados de lâminas gêmeas. Separadas são formidáveis, juntas são imbatíveis. As lâminas gêmeas estão unidas eternamente pelos laços do destino. Caraca, mano! Que louco! Que louco! Opa! Legal! Vamos poder fazer o nosso personagem. Alterar o seu corpo. Olha lá, mano! Dá pra fazer então... Olha aí! É que nem Mio 2, né? Você monta do jeito que você quiser! Cara, nessa minha primeira run, pessoal, eu vou fazer o personagem padrão. Vou seguir com o personagem padrão, tá? Eu acho que é isso e é isso, mano. O que é isso aqui? Ah, olha lá! A Espada Secreta 1... A Espada Secreta 1... Não, eu vou deixar padrãozaço, galera. Padrãozaço. Do jeito que o jogo trouxe, eu vou deixar... Uma mina... E um cara. Sendo o personagem principal... O Espada Secreta 1... E a outra personagem... Espada Secreta 2... Bora, mano! Vou deixar do jeito que tá aqui, que eu acho que vai ser legal. O que é isso aqui? Ah, que da hora! Tava dando uma olhada ali, dá pra... Ok... Interessante isso aqui. Interessante, mano. Vamos! Cara, que louco que tá em português, mano! Vamos! 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 Deixar tudo padrão. Vambora. Preparando suas espadas secretas. Assim como um ferreiro dá polimento à sua lâmina, a forjadora afia as espadas secretas sob o seu comando. Aquela velhinha lá, né? Escolha a sua origem de afiação de espada pra determinar as aptidões iniciais e habilidades especiais das espadas secretas, além das armas que a dominam. assassino. Dizimador. Tá vendo ali embaixo as armas? O tipo de arma? Caraca, mano. Que da hora, velho. assassino. Aprende o caminho da espada transmitida de geração em geração. Retalha todos os que se colocam no seu caminho e causa medo nos inimigos. Dizimador. Aprende a arte do ninjutsu pra concluir missões extremamente perigosas. Tem experiência no uso de diversos equipamentos e pode assassinar vários alvos de uma vez só. Mano, eu vou pegar o assassino. Vamos lá. Começaram, sim, com essa filiação de espada. Aprende a arte do organised garante é o crime. Basta é uma casada de espada. Estão cri �astecangente. Selecionar personagem Caramba, mano E ainda podemos escolher o personagem inicial Que louco, velho Tá, eu vou com o nosso amigo aqui Selecione arma As duas armas que você escolher aqui Serão as suas armas iniciais Espada dupla, claro Ah, é, né Isso aqui não é do nosso estilo não, mano Verdade Tem como voltar? Acho que não, né Calma Tá Um golpe especial ali, ó Ataque normal é esse aqui Vamos lá Ataque normal Ataque avançado É colocando pra frente Tá Nota que ali embaixo tem estamina também E aí se eu aperto aqui Eu tenho Ah, que troca Vamos ver Tá Tá Defesa Tá Cara, eu acho que é isso Satisfeito com essa, então? Sei que é difícil escolher Mas nós não temos o dia todo Cara, essa daqui Era outra do nosso estilo, né Acho que era isso Odate Então vamos pegar A Odate Não, é você que eu tenho que deixar Pronto Essas duas Se eu não estiver enganado São as armas do meu estilo Tá bom Vamos lá Siga adiante Certo Vamos lá Desembanhar Ah E aqui guarda Vem cá Vem cá, amigão Calma Eu quero aprender a... Eu acho que ainda não dá A Perry, né? Então tá bom Então, vamos lá Nada mal Então Você vem ou não? Mover-se usando gancho Não demore As habilidades Beleza Certo Vamos alongar um pouco Ah, finalização Vamos dar uma mexida aqui Só pra gente poder ver Calma Só pra poder ver as outras Fica mais bonito Parece Ou tô doido Acho que não, né? Mas vamos ver O que realmente interessa Ah, peraí Não mudou, mano Ficou ou não ficou? Ué O padrão é FPS Aqui pra correr Agora a gente tá usando o FPS como padrão Interaja com o estandarte da espada secreta Pra recuperar sua vida É Chegamos Tá Vamos lá Eu tô fuçando, tá, galera? A ideia é essa mesmo Ah, mas parece que ficou, mano Ele ficou Eu acho que não dá pra fazer isso Ah, tem que voltar na tela principal Entendi 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 Beleza Depois a gente testa e vê qual é que é A Mestra Vamos começar Use o conta Conta fulgor Para defletir e neutralizar ataques inimigos Defletir Defletir Vamos lá Deixa eu reproduzir pra ver Tá Tá bom Ah Eu achei que era defesa Não é, mano Você pode defletir ataques repetidos Beleza Que legal, mano Interessante A melhor forma de drenar o ki de um inimigo É primeiro reduzir o ki máximo dele Faça os inimigos entrarem em pânico com os contra fulgores Em seguida ataque pra reduzir bastante o ki máximo deles Beleza Tá bom Atoque crítico Beleza Entendeu Ajudar Então vamos lá, GG Boa 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 Boa. Você pode alternar. Ah, que legal, mano. Olha lá. Agora a gente é a menina, olha. Olha lá, agora eu sou a menina. Aí L1 pra cima, eu volto a ser o cara. Olha que legal cara, dá para trocar toda hora, interessante essa fita aí, olha lá, massa demais, chega de treino por hoje. Legal, gostei disso. Matar o Perry. Que mensagem secreta. Como ousam questionar a sua mestra? Ô louco. Bem, se insistem, o Shogunato fechou um acordo com os americanos. Isso já é motivo suficiente para atacarmos. Nosso clã vem se preparando há anos para este dia. O dia em que declaramos guerra aos Tokugawa. Isto é uma ordem. E falhar não é uma opção. Prontos para entrarem nos navios negros? Ótimo. Sei que não irão me decepcionar. Agora vão. Vamos deixar o barco aqui. Tá bonito, hein galera? Tá bonito. Não podemos arriscar a causão no coração. Temos que atacar em um plano. Tá. Selecione o personagem. Vamos começar. Ah, olha aí cara. Os equipamentos. Nossas armas. Estilo de combate de técnicas versáteis. Estilo de combate com técnicas muito versáteis. Pô, que legal, mano. Os atributos. A condição do personagem. Defesa, equilíbrio. Que legal, mano. Habilidades. Nossa, mano. Olha aí a nossa armadura. Legal. Vamos lá. E aí, eu vou nadando? É, nadando. Caraca, dá para mergulhar. Só que eu posso morrer. Só que eu posso morrer. Tá, e aí? Ah, dá para assinar daqui. Loco. Somos uma pessoa só. Bom, mano. Quando você identificar diferentes tipos de inimigos pelos ícones, aparecem... Ah, tá. Líder, tal. Ó, legal. Os ícones na cabeça dos personagens. Indica o nível, a classe deles, ó. Legal. Esse é o tempo de eu sofrer. Oh, não. É o tempo de eu sofrer. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Maravilhoso Beleza Ataque furtivo O jogo tem ataque furtivo Bacana Vou colocar aqui Vamos lá Chegue pelas costas Sem se precipitar Boa O carinha ficando ali no chão Os caras falando em inglês, né? Eu acho que a melhor forma de jogar esse game definitivamente é o japonês, tá ligado? Mas, mano, que legal, velho Eu acho que é o primeiro jogo da Team Ninja que tem localização, velho Pô, que bacana Fiquei contente, sério mesmo Opa Ah, dá pra defletir? Ah, dá pra defletir? Manda aí Manda aí, loucão Manda aí Pera aí, pera aí Tem que sacar Ah, não, dá pra... Beleza, vem Calma Ué Ué O louco Receba Olha lá a decapitação, mano Fuzil? Tá brincando Pegamos um fuzil, velho Nossa Agora sim Agora sim Olha, amigo, se há outro caminho eu não sei, mas eu vou usar o meu fuzil Pancadão A minha estamina acabou, mano Firme Caramba, ela desceu Ah, ela matou, beleza É um pouco difícil as mecânicas, mas eu vou pegar, mano Ok Fácil, fácil Cara, eu tô gostando do bagulho, mano Aparentemente o nosso objetivo, ele tá ali na frente Mas eu quero ver o que tem aqui A cabeça do cara rolando, velho Que delicioso Ó, pegamos um fuzil mais louco E aonde eu vejo mesmo? Armadura, armas Ó Pegamos um fuzil mais doidão Matadeiro, vamos Itens Peraí O botão de correr também é um completamente diferenciado Não era pra gente estar vindo aqui, pelo jeito, tá? Mas eu sou curiosão Vocês me conhecem Eu vou meter o fuzilzão na cabeça do maluco ali Você pode usar o gancho Ah, é? Ah, é? Ô, louco Que da hora os dois Você pega lá, ó Louco Deixa eu ver Aqui embaixo, eu acho que é isso Vamos Fazer o que a gente veio fazer, né? Beleza Relatório Estilo Estilo de combate Ó, aqui a gente vê cada uma das coisas que a gente pode fazer, ó Com a nossa arma em questão Maravilhoso Maravilhoso Vambora Este país se abrirá até que enfim Após uma grandiosa jornada Eu triunfarei com os outros fracassados Sabre Selecione um equipamento no menu Para trocar a arma Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos ver isso aqui Sai daqui Espera aí Opa Equipamento Sabre Sabre, mano Espera aí Tem que ser algo mais forte que a minha katana Puta É fraquinho, mano É fraquinho Bom Não vou usar agora não Deixa eu mudar aqui um pouco o meu estilo Aqui Vou tentar usar essa Criança aqui um pouquinho Para ver qual é que é Chapão A grande baleia branca que enganou todo o mundo Mas minha visão é clara E meu arpão está pronto Invasores Não morrerei Até aprisionar essa baleia Então vem então, grandão Calma, Calil É o momento certo, né? Toma Estou esperando já Ah, não deu Morre, Aguardo Tá, o combate é gostosinho, cara Vamos lá O combate é gostosinho Cara, esse é antes de você poder trocar, mano Estou enferrujado Ok, robador Remandem E será o fim de vocês Eu venho muito longe Não morrerei aqui Desculpe a confusão Desculpe a confusão Desculpe a confusão Não posso deixar que vocês o matem. Oi? É, o que é isso aí? O que é isso, mano? O que é isso, cara? Uma dúvida. A espada secreta. Vocês realmente existem. Dizem que uma espada secreta sacrificaria até a própria dupla. E então, qual de vocês vai fazer isso? Não morra e fuja com a mensagem. Nossa, mano. Aqui é o momento de escolher o protagonista. Tá brincando. Como assim? Uma espada secreta sem a outra. Mais que cena patética. Caraca, ela morreu. Eita. Nossa, galera. Eu tô gostando demais. Muito bom. Ela morreu mesmo. Não resta mais nada além disso. Somos uma pessoa só. Não se esqueçam. Caraca, mano. Que fase. O vilarejo dos espadas secretas. O vilarejo dos espadas secretas. Como é que é? Tire as manchas de sangue e reabasteça o seu Ki. É mesmo? Ah, igual a união. Ah. Olha lá. Pera aí. Olha o shurikizinho lá. Olha lá. O quanto quiser. Não. Vamos parar. Calma, Kalil. Olha lá. É igualzinho o Ni-O. O lance de você... Olha lá. Reabastecer, ó. Ah... Legal, mano. Mano, eu vou pegar o jeito. Aqui embaixo, ó. Eu troco a arma. Aqui eu posso usar essa daqui. Mas eu posso usar... Os... Shuridoido. Decapitação, mano. É isso aí. Cara, eu jurava que não ia ter, meu. Mas tem. Dog-dog. É do mal. É do mal. Páris. Ai... Páris. Há. 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 Galera, o jogo tá bonito, velho. Caramba. Ah, eu não acerto o timing, mano. Não acerto o timing, mas eu vou acertar. Vambora. É uns ninjas muito doidos, né? Nossa, velho. Nossa, calma aí. Nossa. Nossa, calma aí. Nossa. Nossa. O que é isso? O que é isso? Eu esqueço de restaurar a minha estamina automaticamente não, rapidamente. Caramba, velho, eu vou morrer. Aê. Mano, dá pra ser furtivo, mano. Isso é majestoso. Mano. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa. Ah, sério? Tá zoando, mano. Sabe que não posso deixar você partir. Tchau, tchau. É matado para morrer. Ah, ainda não acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, eu erro o timing, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Caramba! Como vai vencer sem sua lâmina gêmea? Mostre do que é capaz. É, eu vou na sacanagem mesmo, dona velha. Pô, errei. Nada mal, então aprendeu com a fuga? Ah! Termine o que começou. Largue de ser molenga. Você é assim desse que te acolhi. Ah! 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 Ah, ah! 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 Ah, ah, ah. Ah, ah. Desde que perdi minha lâmina gêmea tenho que conviver com a dor de sobreviver. Vá! Tenha esse tom de fracassei! Pegue o caminho junto à árvore gigante para enganar os agentes do Xogulato. Agora vá! As lâminas gêmeas estão unidas por laços poderosos. Concentre-se no elo que possui e você terá sucesso em sua vida. Siga seu caminho. Viva como quiser e morra como merecer. A ascensão do Ronin. Bora! Opa! O mapa abriu! Eita, mano! Eita, mano! Tá. Tá, jogo. Eu já abri o mapa. Já vi. Ele quer que eu abra dos dois jeitos. Ó o maluco doido lá, ó. Ah, material com boticã, remédio, pedra, tá. Vou pegar tudo que puder, mano. Bonito, hein? Bonito, hein? E a trilha sonora, então? E a trilha sonora, então? Dá pra matar o coinho? Acho que não. E aí, você aí? Vejo que você viaja por aí. Se eu fosse você, ficaria longe do vilarejo depois daqui. Os bandidos chegaram e tomaram conta do lugar. Eu vim aqui vender minhas mercadorias, mas tô numa saia justa. O posto de controle fica logo à frente na estrada. Como foi que deixaram isso acontecer? Se quiser mesmo ir, é melhor levar isso com você. Deve servir pra distrair os bandidos, pelo menos. Não, acho que não é Yaa não, mano. É a dublagem da veinha que é zoada, mano. Cadê? Tá bom. Tá bom. Deixa comigo, eu vou acabar com os encrenqueiros. Deixa comigo, eu vou acabar com os encrenqueiros. Seba, encrenqueiro. Dá pra quebrar isso aqui, será? Não. Não. Vou acabar com os encrenqueiros. Então, seu impressão pode me dar sua circuitoira. Não. Vou acabar com os encrenqueiros. É isso aí. Tá bom. Né? Decapitação, lindo Nada Ah, assassinato Assassin's Creed Não, não era isso não Não era isso não, mas beleza Arma de haste Experimentarei Igual você Vamos ver qual é que é Dessa belezinha aqui Nossa Eu fiz mó cagada ali Ordem pública restaurada Tá Eliminamos então os caras daqui Ah tá, a gente pode Vim pra cá, viagem rápida, beleza Ó, conseguimos um cavalo Use a flauta Pra chamar um cavalo Ah, aqui Agora é a hora da verdade É, o cavalinho é O cavalo ele lembra muito O cavalo de Assassin's Creed 2 Ele é mais durão É isso, mano A pedra que lhe dei foi útil, não foi? Tenho mais coisas em estoque Então não deixe de conferir Confeccionar Confeccionar Ah Isso é interessante Vamos lá Vamos lá Colocar veneno na arma Mais alguma coisa? Volte sempre Com licença Você Pode me dar uma ajuda? Pois não O vilarejo precisa reestabelecer o comércio Para voltar a crescer Mas as lojas foram praticamente esvaziadas Enquanto nos escondíamos Você poderia trazer ingredientes Para fazer remédios? Se não, não posso fazer nada Ok Missão secundária Verdade Ah Muito obrigada Preciso de uma flor vermelha Para o remédio Procure nas colinas aqui perto E me traga uma Tá Que eu acho que automaticamente A gente já trocou Para a missão dela, né? Opa, um gato Um gatinho lá em cima Olha o chaninho Legal Que bonitinho, cara As moedas de prata Podem ser usadas em transações Ai, que legal C booking Ah 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 Missões para ele, que é um objetivo por perto Beleza Nossa, mano Tinha um cara aqui Eu Eu Maravilha! 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 Nossa, que louco, mano! Cara, é muito ataque! Decapitou tudo! Isso é muito legal, mano! Vem cá, amigão! Vem cá, amigão! Perdeu a cabeça aí, né? Beleza, coletamos o que a menina precisava. Vem cá, amigão! Vem cá, amigão! Vem cá, amigão! Vem cá! Vem cá, amigão! 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 Alguém me ajude! Ai! 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 Deixa o bravo Nossa, mano Que jeito desequilibrado Meu Deus Vou morrer Boa Aceito sim, cara Elos com Ronins Fique de olho em seus elos com Ronins Nesse período histórico Conclua missões que foram encomendadas a você Como Ronin para aumentar os seus elos com Ronins Em troca você vai ganhar itens E terá mais influência Ok Tá Tá bom Elos humanos Nessa tela você pode ver os elos com as pessoas Nossa, mano Nossa amiga morreu Elos locais As cidades Os lugares Que a gente vai Tá bom Tamo junto, irmão Não acion Ficou Está com as pessoas Buro Sabe Ficou Ficou Mãe Ficou 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 B Você trouxe os ingredientes. Muito obrigada. Poxa, que maravilha. Agora, finalmente, posso voltar a fazer bastante remédio. Você precisa de alguma coisa para a sua jornada? É melhor se abastecer enquanto pode. Beleza. Ponto de experiência. Subir de nível. Beleza. Deixa eu só ver uma parada. Ah, aparece no mapa. Aptidão de corrida automática se disponível. Com ela, você poderá viajar automaticamente para os destinos da sua escolha. Selecione um destino, sub-menu, mapa. Ah, tá. Acho que a gente vai ter que liberar as coisas aqui, né? Deixa eu ver. Posicionar o marcador. Vamos para o nível 2. Vamos lá, Pocotó. Vamos lá. Opa, 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 opa. Abraço. Abraço. Poxa, tá vivo. Poxa, eu poderia conseguir subir, né? De algum jeito. Não tem não. Não tem não. Poxa, tá vivo. Maravilha. 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 Boa. Mais coisas foram se abrindo aqui Local novo Santuário Que pior Pera aí Tá, beleza Opa Opa, opa, opa Legal Você é mais estilosão Olha aí Equipe várias peças Com um bônus de conjunto Para ativar efeitos especiais Nossa, que bonitão Que nós está já Olha que louco Legal demais isso Deixa eu ver Chinelão Óbvio Que isso, hein? Botão, mano Vai de bota mesmo Massa Aumenta o dano Do que causado Por habilidades Legal Atributos Atributos Legal Agora Eu posso usar o contra-fulgor No ar Olha lá Legal E olha noi, bonitão Que isso, hein, caluseira Tá bonito demais Beleza Beleza Vambora, time Bom Não se machuque Em queda Ah, mano Eu quero ver o que Que é esse lugar aqui Não se machuque Não se machuque Que lugar é esse Tem um cara ali Inimigo Que coisa a fogo É safado, então Nossa, pegou ainda Não se machuque É É É É Tá É É É É É Era um fugitivo Ah, era um fugitivo, mano, olha lá Fugitivos podem ser encontrados em todos Ah, tá bom Não tem nada de mais aqui Peraí, mano Manopla do samurai Livro do Frank Stein Vocês viram ali? Pô, Calil, tinha coisa bem mais braba aqui, hein? E eu não usando Você Ó Legal É importante não nem ficar muito bonito, né? Ó o lance de fogo Pra embuir a espada Legal Pegamos o ovo Não é o ovo, mano Santuário Vamos lá Vamos ver o que é isso Não Bring it on Não, não, não Caraca! Eita, mano! Morri num golpe aqui que... Deve ter morrido não, mas beleza. Uma vingança foi lançada contra um inimigo que derrotou você. Mate... Beleza. O karma será perdido. Olha lá, ó! A vingança! Alvo da vingança! Vamos! Vamos! Você tinha que se meter com os nossos negócios! Agora vai pagar! Vamos! 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 Vamos lá. Estou em dívida com você. Por favor, pegue isto. Está em dívida mesmo. Boa. Que mono, a prova de balas. Olha aí. Cadê? Cadê? Interessante. Vamos lá pegar a nossa vingança. Ó, ele usou esse golpe aí, ó. Caramba, velho. O negócio é cossete, Osão. Caramba, velho. Não, não, não. Vai daí. Acho que essa arma aqui não é ideal para ele não, cara. Beleza, recuperamos a vingança. Pronto. Agora sim eu me sinto vingado. Cara, xaropão, mano. E é isso, né? Toda hora a gente tem que estar vindo. Boa. 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 legal legal mas pra onde eu vou bicho caraca cara eu acho que eu não tenho como vir aqui agora não só com aquele planador que a gente vai pegar eu acho que futuramente né não viagem rápida sim legal aparentemente não tem custo nenhum viagem rápida dá pra fazer o que que eu tinha marcado ah tinha marcado lá o negócio né então não tem como ainda bora tem um gatinho perdido ali eu não me aguento se é gatinho eu preciso ajudar que bonitinho que bonitinho Ai ai Não vai dar pra passar por aqui Para chegamos mais na presa Quem é você? Quem mais vai tentar a morte aí? Quem mais vai tentar a morte? 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 Era uma vez um dog-dog. Maravilhoso 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 Então, vamos lá. Que dó! Fale com o líder do vilarejo Obrigado, você salvou minha vida Achei que eu fosse me encontrar com o Criador É o Frieza Quem eram eles? Bandidos atacaram nosso vilarejo sem nenhum aviso Malditos Mas agora todos voltaram Tudo graças a você Agora já podemos reconstruir o vilarejo Quero agradecer por você ter salvado o nosso lar Pode ficar com tudo que eles deixaram na caverna no topo da colina Então não é IA mesmo não, galera Tem dublador brabo aí Talvez você encontre algo que possa vir a ser útil O que você acha? Ok Tá bom Tá bom Vá pra caverna encontrar a recompensa Aparentemente não é longe Opa Pra lá Então O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bem! Vamos acabar com esse também! Veja lá quem foi, você apareceu na hora errada! Relaxa amigão! Não há como fugir dos cruxos! Ora, ora! A coisa ficou animada! Ah, é o outro cara, não é não? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A pessoa não sabe quando desistir! Pelo jeito, você também tem uma história para contar! Eu sei! Venha comigo! Pode ser? É o cara dos trailers, mano! Por aqui! Vamos! Por aqui! Vamos! Legal! Essa minha pistola é uma beleza, não é? Ganhei de um amigo que foi para Xangai! O mundo está de cabeça para baixo desde que os navios negros chegaram! Quem sabe o que vai acontecer com os samurais? Se não aceitarmos o que o ocidente tem de bom, vamos ficar para trás! O que foi que eu disse? É a saída! Fica comigo que não tem perigo! Eu estava lá na caverna procurando uma autorização quando eles me atacaram de repente! Eu sei que já deixei o meu clã, mas eles tinham que vir lá de Toza para me caçar! A vida de Ronin pode ser libertadora, mas não sei se vale a pena! E eu não acredito que atacaram você também! Eu tenho a impressão de que o velhote pode ter nos enganado! Bom, acho que é a vida! Tem gente por aí que passaria a mãe na faca para sobreviver mais um dia! O cara é da hora, mano! Se ninguém fizer nada... O país... Ah! Aí está! É o lugar onde eu queria levar você! Então, você também está indo para Yokohama! Bom, sem uma autorização, boa sorte para você! Se quiser uma, eu conheço alguém que pode ajudar! O chefe de um grupo de bandidos que está ocupando a casa do magistrado local! Eles andam ocupados roubando tudo o que conseguem pegar! Aposto que ele tem uns capangas de guarda! Mas... Parece que você sabe se cuidar! Então, o que você acha? Quer ir roubar umas autorizações? Vamos! É isso aí! Sabia que você tinha um espírito lutador! Alianças e a... Beleza! A gente conseguiu fazer aliança com esse cara! Bacana! Preparativos para a batalha? Eita, mano! Como assim? A gente só tem ele de aliado por enquanto! Tá bom! Hora de mostrar do que eu sou capaz! Aí agora a gente pode... Jogar com ele! Vamos lá! Jogar! O lugar é grande! Não furor! Onde será que o líder se esconde? É? Lá! Pelo için! Pelo branco! Vai lá! Pelo branco! Pelo branco! O que é isso? O que é isso? Você adquiriu um item, remédio de energia. Tá, beleza. Os estilos de combate tem, X, são eficazes contra diferen... Olha que legal isso aqui, cara. Nossa, que louco. Isso é louco demais. Contra esse cara aqui, o meu estilo é bravo. O que eu estou fazendo aqui? Isso não é eficaz contra ele. Mas quando eu mudo para esse, o estilo dele é... Maravilhoso. Maravilhoso. Vendedores ilegais. Vendedores ilegais. O que é isso aqui? Remédio, remédio... Oh, dá para desmontar coisas que a gente não usa mais. Isso é tudo? Isso é tudo? Certamente. Obrigado. Deixa eu ver uma parada. Eu queria ver se tem peso. Estou tentando ver se... Estou tentando ver se... Deixa eu ver... Não, não. Volta, volta, volta. Peso. Tem peso? Cara, eu acho que não tem peso, hein? Isso é legal. Eu acho, né? Ainda não... Não vi nenhum lugar falando de peso. Mas beleza. Confiança. Encontre adversários formidáveis. Encontre adversários formidáveis. Aquele ali deve ser formidável. Caraca, morreu. Caraca, morreu. Caraca, morreu. Nossa, que treta Nossa, que treta Beleza Dois inimigos formidáveis foram pro saco Beleza Cinquenta e cinco Sessenta e sete, boa E... Tá E na outra mão Katana Odachi Melhor Precisamos encontrar o outro inimigo formidável Tchau Tchau O que é isso? Não sei se é você, meu amigão, mas... Na dúvida, vai o senhor mesmo Oh louco... O que é isso? 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 Opa, ali... Bom, achamos O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu fiz uma escolha que impacta na história. Olha aí. Você está com a chave do depósito deles, não é? Bom, vamos até lá. Tenho uma noção de onde fica. Venha, siga-me. Eles devem ter juntado uma fortuna roubada. E se não me engano, as autorizações devem estar ali. Vamos lá. Boa. Achou as autorizações, não foi? Pode me dar uma delas? Isso não é um simples papel para passar pelo posto de controle. Não, é a passagem rumo a um futuro melhor para o país todo. Um futuro que vou ajudar a construir. Sabe, tenho a sensação de que vamos nos ver de novo. Talvez possamos nos encontrar em Yokohama. Ok. Lá tem uma torre do relógio em estilo ocidental. Me encontre lá. Se não me achar, saia perguntando por Ryoma Sakamoto. Você vai me encontrar. Bom, nos vemos por aí. Olha aí, nosso aliado. Ryoma Sakamoto. Estabeleça elos e tal, beleza. Ah, adquirimos o planador. Olha lá. Chapéu, roupa. Espera aí. Aqui, ó. Elo. Ryoma. A gente tem vários pontos de habilidade para gastar. Isso é importante. Após acertar um golpe, pressione R1 por cima para alternar. Ah, dá para trocar a arma. Um arco mais brabo. Um arco mais brabo. Ah, tá de brincadeira. Ah, tá de brincadeira. Olha lá. Vários amuletos. Planar. Ah, mano. Vamos ver isso aqui. E aí, mano? Ah, vai que louco, mano. Ai, que louco, mano. Irado. Venham, venham. Aqui tem coisa boa. Uma barganha, né? Olá, tem mostras? Ou sem certeza. Só me fecha. Que tal estas aqui? Vamos rápido. Eles chegaram. Com licença, passando. Desculpe, está muito claro. As nações ocidentais nos superam e muito poderão de força. Se não fizermos algo, nosso fim estará próximo. Por isso precisamos de um trabalho. Vamos aprender com elas e devemos... ... as partes do antes da mudança... ... a mudança de fora de fora. Ei! 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 я... O que é muito? Há um... O que é um? Seja bem-vindo tudo de novo. Não dá pra culpar o Ministro-Chefe por prender esses arruaceiros. Mas esses métodos não o tornarão popular. Você será podido por isso! Comforte-se! A CIDADE NO BRASIL As figuras que formarão o futuro do Japão se reúnem em Yokohama. Beleza! E aqui começa aparentemente uma nova fase da saga. Legal! Galera, é isso! Nós vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô gostando mais do que eu achei que eu gostaria. Da hora demais! E a gente vai continuando, beleza? Comentem o que vocês acharam até o momento. Se é mais do que esperavam. Se é o que vocês estavam esperando. Se está aquém daquilo que vocês estavam esperando. Eu quero saber. Pessoal, fiquem ligados. Logo a gente tá de volta. Obrigado. Um abraço! E aí E aí E aí Tchau, tchau.